o ralinho vai dar bem lá o vidro também lá em cima janelinha que aula hein Regis que aula depois quando for retirar fala para o menino sempre estar com cuidado os panos de chão tudo ser cuidado para poder tirar sempre abanar para poder não ter uma surpresa aí na hora que for catar para poder passar e acabar com o acidente então assim no caso os escorpião o combate é nos cuidados e não no veneno tem que tirar esse mito de veneno eu pensei que tinha algum veneno para ele mas seria como que a gente não tem informação certa eu acho que a gente não tem que tirar esse mito de veneno